Ao comprar o exame, tem quanto tempo para fazer a prova? Você já marca, né? Quando compra, já marca o exame no momento da compra. Já marca a data e hora, já marca a data e hora no momento da compra. Já marca a data e hora no momento da compra. Quando comprar, já marca. Pode marcar, inclusive, no mesmo dia, né? Pode marcar para qualquer data e hora, né? Para qualquer data e hora, só se ligar no fuso horário, né? Se ligar no fuso horário. Se ligar de escolher o fuso horário certo, né? Se não, pode não escolher duas horas da manhã. Se ligar de escolher o fuso horário certo. Escolhe o fuso horário certo, né? E aí você marca a hora. Pode ser para o mesmo dia, inclusive, né? Todas as horas estão disponíveis, tá? Todas as horas estão disponíveis. Todas as horas estão disponíveis. Eu posso agendar agora para fazer daqui a meia hora. Por exemplo, uma hora. Não sei se tem um. Mas pode ser daqui a uma hora. Então vai ficar o mesmo.